Olá, nós estamos aqui preparando a edição desta terça-feira do Notícias do Dia. E nos destaques de hoje você vai ver que o Procon dá importantes dicas para evitar problemas na hora de comprar o brinquedo da criançada. E ainda na segunda reportagem da série sobre saúde mental, você vai ver o que a arte é capaz de fazer na vida de pessoas que sofrem de transtorno bipolar. Essas e outras informações você acompanha logo mais ao meio dia e meia. E eu, é claro, espero a sua companhia.